Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Javier da Tani, a gente vai dar uma olhada como você pode usar o terminal da Tani para aprimorar os seus trades no dia a dia. Tudo bem, Javier? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigado por me ter. Bacana, o Javier trabalha na Tani. Javier, me fala aí, tu que é um cara que, pelo que eu vi, bastante apaixonado sobre criptomoedas, como é que está participando de um projeto como a Tani? Eu sou um namorado das criptomoedas. Eu venho de fazer trades a Binance, a Coinbase, a Kraken, a todas as corretoras. Eu precisava de uma plataforma onde poder fazer os meus trades em um único lugar. transar uma plataforma onde fazer trades com as minhas moedas. Eu achei, eu trouxe a Tani, já faz isso mesmo que trabalha a Tani. Pô, bacana, Javier. É, muito bacana, pessoal. Só para mostrar para vocês aqui, o que a gente está falando. O terminal da Tani é um terminal completo que você pode operar em diversas corretoras. São hoje 20 corretoras, pelo menos, mais de 20 corretoras no terminal. 22. Você pode operar tudo, 22 corretoras, tudo direto do seu computador. Você instala esse software no seu computador. A gente vai falar também um pouquinho sobre a segurança, como é importante a segurança também, como esse terminal aqui é seguro. Então, você tem aqui alertas, você tem indicadores, você tem, inclusive, desconto aqui para as corretoras. Você tem muitas coisas aqui, inclusive, indicadores e prêmios, que você não tem acesso no Trend View. Tudo isso aqui, de forma gratuita, nesse terminal aqui, que é incrível, pessoal. Eu aqui, sinceramente, sou bem exigente. O pessoal vem entrar em contato comigo para falar sobre alguma ferramenta ou software. E, realmente, aqui a Tani, quando o pessoal me mostrou aqui, eu fiquei bem impressionado com a ferramenta. Por isso, eu estou aqui, tenho um prazer de mostrar esse terminal aqui e eu estou usando também no meu dia a dia. Também, pessoal, vou deixar os links aqui, não só para você baixar o terminal da Tani, que é gratuito. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Também tem aqui o blog da Tani, você pode olhar aqui como usar, como aqui informações interessantes do blog deles. E também tem o Atani Academy, que tem todas as instruções de como você pode aqui, por exemplo, abrir operação. Como você pode fazer tudo, tudo que você precisa fazer, que pode fazer no terminal da Tani. Então, a gente vai comentar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje, então. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Tani, então, Aviar. Vamos comentar o seguinte, que é uma coisa que todo mundo se preocupa muito aí com a questão, o aspecto da segurança. Como que a Tani, o terminal da Tani, ele é seguro? Para nós, a Tani é a plataforma mais segura e a segurança é de muita importância, porque nós já somos traders, também. Então, também, você, quando faça o download da Tani, o software é instalado na sua PC. Quando você conecta os exchanges, as chaves SAP são criptadas no seu PC. Nós não temos acesso aos seus fondos, tudo é seguro nas corretoras, nós não temos acesso aos seus fondos. A Tani é tão só uma forma de comunicar entre o usuário e a plataforma. É tudo direto, mediante a conexão da chave API. Os fondos são 100% seguros. A segurança é máxima. Tudo é encriptado no PC ou no usuário. É, acho muito bacana que eu tenho vários computadores, né? E daí, um computador, eu tive que fazer a sincronia de um computador com o outro, usei uma chave de sincronia lá, né? Que é algumas palavras. Isso é muito bacana. Como é que funciona essa chave para eu sincronizar um dispositivo com o outro? Como é que ele faz para poder recuperar essas chaves API, no caso? É muito simples. Se você puder ver... Se quiser compartilhar talvez essa tela aí... Sim, sim. Vamos dar uma olhada aí. Se é a primeira vez que você usa a Tani, você pode ver que pode conectar mais da 20 corretoras. Se você não sabe como conectar a corretora, você faz clique em adicionar a exchange. E tem aqui ajuda. E você pode ver o vídeo ou as instruções a como conectar uma chave API. É muito simples. É fácil o login na corretora, selecionar como chaves API, conectar 2, 3 campos na Tani. E a conexão é perfeita. Se você usa uma outra computadora, a sua personal, a sua trabalho, você pode sincronizar a Tani. Porque a segurança é primordial e muito importante para nós. Você não pode simplesmente se alugar, se fazer login, ter tudo. Você necessita capas dessa segurança. E como podemos fazer essa segurança? Você pode fazer clique no multidispositivo e tindra um código que permite fazer o SIM para acessar a sua conta de vários dispositivos. Você tem um vídeo, você não sabe como fazer. É muito, muito simples. Sim, muito bacana. Isso aí é interessante que eu também fui usar, é tão seguro, pessoal, que eu fui usar em outro computador a Tani. E eu não consegui, no caso, eu não tinha feito esse código. Depois que eu consegui fazer o código, eu sincronizei o dispositivo. Então, você não tem risco, por exemplo, se a sua, se a sua, perder essa senha ou coisa assim, alguém roubar e ter acesso à sua API. E também as APIs não servem, não são, não é possível você fazer saque da corretora. Isso é muito importante também. Então, não tem risco nenhum para você usar a terminal da Tani nesse sentido. Então, muito bacana isso aí. E, assim, no caso, por exemplo, a Javier, eles vão, hoje tem 22 corretoras e cada dia, cada tempo eles estão integrando mais corretoras. E como é que funciona esse processo de, como funciona esse processo de botar novas corretoras aí? Qual que é o critério, o pessoal pedindo, qual que é a, como é que funciona? Quantos corretoras vocês esperam ter aí até o final do ano? No Atani, a priorização é o que diz o usuário. É como você pode comunicar que quer ver a plataforma. Você pode fazer clic no Exchanges, sugerir uma Exchange e selecione essas changes que você gostaria de ver no Atani. É o que quer ver, tu quer, o que quer ver o Bitso da México. Você pode fazer clic em mandar e nós recebemos a informação e nós precisamos em função das sugerências dos usuários. Muito bacana. Não, isso é bacana. Vou sugerir as corretoras ali, que tem algumas aí que eu estou querendo aí, inclusive usar aqui na Terminal Atani. E, assim, muito bacana, porque eu consigo, inclusive, ver o portfólio todo ali. Você pode ver seu portfólio em diversos corretoras, você pode ver as moedas que você está com ordens abertas. Por exemplo, ali dá para ver que o Javier fez operações ali, está aparecendo as operações que ele fez, né? Compra e venda. Então, bem interessante mesmo. E, Javier, uma coisa importante também que o pessoal às vezes esquece de fazer, porque o Atani, inicialmente, você não tem todos os tipos de ordem ali. Como você faz para habilitar, por exemplo, na Atani, ordens mais, por exemplo, avançadas, né? Ordens de OCO, que são ordens de Stop Loss, por exemplo. Eu sei que a Atani tem uma configuração Pro ali, né? Avançada também. Como é que a gente faz isso aí na Terminal Atani? Porque é muito importante para as áreas mais avançadas, né? Correto. Na Atani, você pode selecionar a sua experiência. Se você é um usuário mais avançado, você pode escolher uma experiência Pro. Se é um usuário mais novo no mundo das criptomoedas, você pode selecionar a experiência simple ou uma intermedia que é avançada. Mas o Pro, você tem todas as operações. Nós, nós, nós habilitamos todas as operações que você pode fazer nas corretoras. Na Binance, você pode fazer Mercado Limit e Stop Límite e Take Profit. E mesmo OCO, é uma ordem avançada da Binance. Se você tem Kraken, você pode fazer três Mercado Limit e Stop Límite e Take Profit. E também Stop Mercado Limit e Take Profit Mercado. As mesmas operações que você pode fazer nas corretoras, você poderá fazer na Tani. Então, perfeito. E assim, eu posso também, eu posso no caso aqui, né, no caso, só para explicar para vocês, que as pessoas não sabem, você pode conectar várias corretoras ao mesmo tempo, né, e você pode operar elas ali, tudo direto no mesmo terminal. Não precisa ficar ali conectando uma corretora só, esperar, você conecta tudo direto e vai operando aí com ordens avançadas. Mas, infelizmente, por enquanto, só temos aí spot, né, Javier? Não temos como, a gente não tem como operar hoje futuros na Tani, né? Sim, estamos trabalhando em conectar futuros, conectar a nossa roadmap. Nós temos muitas coisas. Uma delas é futuros, uma outra é o mundo da Steffi, poder conectar wallets, poder conectar o Uniswap, o PancakeSwap. Tudo isso será da próxima futuro. Nossa, o DeFi seria muito legal, conectar a Uniswap seria realmente fantástico ter na Tani, né? É bacana. E uma coisa importante também, que eu queria te perguntar, Javier, tem uma coisa que, para mim, é bem importante também. A gente tem na Tani aqui, uma coisa que eu quero mostrar para as pessoas também, que é muito interessante, que as pessoas não sabem, né? Vamos entrar aqui no terminal Tani no meu computador. A gente tem o seguinte, ó. A gente tem aqui no terminal Tani alguns indicadores que são prêmios, né? Como esse aqui, o VPVR, que é um indicador que eu uso para todo, para sempre aqui, né? Sempre em todos os meus trades eu uso o VPVR. Não tem trade que eu faço aqui sem usar esse indicador, que esse indicador fica do lado direito aqui, né? Que é, inclusive, um indicador premium lá no TradingView. Para você ter acesso a esse indicador, você tem que pagar uma conta pró no TradingView. Você tem acesso gratuitamente aqui no terminal da Tani. Mas eu vi que a Tani aqui tem alguns indicadores que estão faltando ainda, que não são da Public Library, né? Da... 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 Tem todos os indicadores aqui ainda do TradingView. Como é que isso vai ser integrado aí na Tani? Quanto tempo a gente vai demorar para ter todos os indicadores do TradingView na terminal da Tani? Na Tani, nós só temos acordos de colaboração com a plataforma da TradingView. Novamente, se você precisa de um indicador, você pode escrever um mensagem, um e-mail, a suporta.tani.com. Nós só estudaremos, analisaremos a viabilidade de incorporar qualquer indicador na plataforma. Bacana. Não, isso é muito bacana. Tem vários indicadores aqui que eu uso, por exemplo, CPR. Eu já uso vários três aqui que não tem na Tani ainda. Seria muito legal ter esses indicadores lá. Realmente, e ajudaria bastante. Mas já tem assim, isso é muito bacana. Tem indicadores que são prêmios que você não tem acesso aí. As pessoas não têm acesso no TradingView. O VPN, o VR. Se não tem uma conta pró, isso ajuda muito. E mais gerenciamento do portfólio também. Exatamente. E mais a questão do gerenciamento do portfólio. Você poder olhar seu portfólio, abrir um aplicativo, ver seu portfólio ali. Entender onde está alocado, as operações em várias corretoras. Porque o tempo de abrir uma corretora, às vezes eu já cheguei a perder dinheiro por causa disso. Porque ficar ali de abrir uma corretora ou outra, você tem até preguiça de fazer isso ali. Você está na correria. E agora com a Tânia, você pode fazer ali de forma em tempo real. Não quebrar a cabeça com ficar logando em corretora. Que tem toda a questão de segurança também. Que você tem que passar, receber token de e-mail. Então, é bem complicadinho ali. E você não tem que se estressar com isso. Para os trades de spot, no caso. E deixa eu te perguntar uma coisa, Evia. Que eu vi também aqui. Uma questão aqui dos relatórios fiscais. Isso aqui, hoje está funcionando para o Brasil. Eu consigo fazer, então, os relatórios fiscais para o Brasil. Sim. Natani, você pode... Quando você conecta as APIs, você pode ver os seus trades históricos, o seu balanço, a sua carteira, a sua carteira. Você pode fazer o relatório fiscais de qualquer ano. Você pode escolher 2020, 2021. Fazer download. Você pode ver que aqui eu tenho todas as minhas operações de 2021. Eu posso fazer download do relatório fiscais. Atualmente, suportamos mais de 30 países. Onde você pode fazer o relatório fiscais. Mesmo em países como a Espanha, Alemanha, França. Você pode fazer download do relatório fiscais específico do seu país. É muito simples e completamente da graça. Você pode conectar as suas APIs, ver as suas operações, e fazer download do relatório completamente da graça. É uma ferramenta, porque nós somos traders, e nós, na Espanha, sempre temos problemas com a nossa administração tributária. Se você quer fazer tudo legal, você pode descarregar o relatório de impostos, e apresentar praticamente cada operação do spot trading. Bacana. Isso aqui é realmente incrível. esse relatório, porque é um trabalho enorme para poder emitir essa quantidade de trading que você faz em um ano. É incrível. Então, realmente, fica bem complicado de poder gerar esse relatório. Mas eu tenho a pergunta aqui, Atani. Vou te perguntar bem baixinho essa pergunta aqui, porque eu não quero que todo mundo escute, não. Vocês enviam essas informações para o governo? Não, não, não. Essa informação é completamente privada. Como eu gosto de dizer, Atani é uma plataforma, uma interface entre o usuário e o exchange. Atani não pode ver o que você faz na plataforma. É impossível que ninguém veja o que você faz na plataforma. Quando você faz um log do relatório, então, só você que pode ver o relatório. Isso é bem importante mesmo saber, né? Saber de como funciona isso aí. E deixa eu perguntar mais uma coisa aqui, Javier, então. Sobre, isso é bem interessante, sobre os alertas da Atani. Isso que eu achei muito interessante como funciona. Tem vários alertas diferentes. Tem SMS, tem e-mail. Como funciona esses alertas aí, no caso. Você poderia mostrar como... Isso é muito interessante, porque várias ferramentas também que existem por aí, outros softwares pagos para você ter esse tipo de alerta. Você tem de graça também, Atani. Você poderia mostrar para a gente como funcionam esses alertas da Atani? Sim, é muito simples. Você pode fazer alertas na pestaña 3, na pestaña gráfica, e tensão de clicar em criar alertas, escolher a corretora que você quiser, Coinbase Pro, ou o par que você quiser, não sei, Bitcoin USDT é o preço. Eu quero uma alerta quando o BTC USDT ao preço seja 50 mil. E, pois, se você tem um teléfono, você pode receber o SMS com uma chamada. Porque há gente que diz, eu quero, não importa se são 3 da manhã, eu quero receber uma chamada com alerta do preço. Não há problema. Cria alerta quando o Bitcoin USDT Arquive a 50 mil, você receberá uma chamada no seu teléfono, e poderá correr, Atani, fazer trade, vender ou comprar. Sim, muito bacana. Esse alerta realmente é uma funcionalidade muito boa mesmo, você ter... Inclusive, várias ferramentas, por exemplo, como o trading view, você tem alguns limites de alertas ali, ainda mais a versão paga, nem sei se tem alertas. Então, você ter alerta SMS, isso é incrível, realmente, de forma gratuita aí. Se você não conectou a sua corretora porque não tem o Bitstamp, você pode conectar o Bitstamp ao seu saldo gráfico, é o mesmo que você não tenha uma conta no Bitstamp, você pode criar alertas e fazer análise nessa corretora. Bitstamp é muito legal porque algumas vezes eu não tenho uma corretora, mas estou interessado no preço de uma criptomoeda, da Gataio, da Huobi, eu posso criar alertas também, eu posso fazer os análises, a Bitstamp, a mesma corretora que não tinha conectada, tudo na pestaña gráfico, alertas gráficos, seria o preço das criptomoedas, é tudo, novamente, completamente da graça. Sim, isso realmente, para mim, é incrível, ter esses alertas aí, ter esses indicadores de prêmio, para mim, realmente, é algo de outro mundo. E uma coisa interessante também, que eu acabei mexendo pouco tempo atrás, é a questão do aplicativo para celular, eu estou aqui, inclusive, com o celular aqui aberto, eu estava mexendo no terminal da Tânia aqui, no aplicativo, e vi aqui que ele tem algumas, você pode ver aqui, no caso, bastante coisa, mas ainda vi que não consigo aqui operar no aplicativo ainda, por enquanto, vocês estão implementando essa funcionalidade de operar, né? No momento não, se está implementando, no próximo mês, dois meses, será disponível. Mas aqui eu posso ver, por exemplo, eu posso ver no aplicativo aqui, o meu portfólio, eu posso ver os gráficos aqui também, você pode botar os teus alertas também aqui, tudo isso aqui você pode fazer, diretamente do aplicativo, então, eu aconselho vocês aí também, a baixar o aplicativo T no celular, vale muito a pena aqui, o aplicativo funciona bem aqui, que todos têm usado, e realmente é bem interessante você ter na sua mão, o seu portfólio com esses alertas, tudo aqui, configurado no aplicativo. Então, vou deixar o link para vocês também aí, abaixo do aplicativo, para vocês encontrarem. Então, assim, basicamente, eu vi que, e o que é legal, o que eu também gostei da Tânia, que eu queria te comentar aqui, é o seguinte, eu vi que a Tânia também tem, aqui um grupo no Telegram, para tirar dúvidas, então, eu até entrei aqui no Telegram, e vi aqui que tem um grupo, uma comunidade de português, aqui no Telegram, que você pode tirar dúvidas aqui também, inclusive, hoje tem aqui 95 pessoas, então, se você tiver qualquer dúvida, dificuldade sobre o Terminal da Tânia, você pode participar aqui desse grupo, que, inclusive, eu fiz perguntas também aqui no grupo, então, estou participando aqui, vale muito a pena vocês também participarem. Vamos dar uma olhadinha, o que mais aqui que a gente tem, para falar aqui, na verdade, eu queria comentar aqui, só mais alguns pontos, para a gente poder fechar aqui, uma coisa que eu me perguntei muito aí também, quando eu fui usar aqui o Terminal da Tânia, porque tem muita coisa maravilhosa, tudo de graça, a gente tem os alertas, a gente tem os indicadores prêmios, você pode ter aplicativo, tudo maravilhoso, e uma coisa que eu fiquei muito assim, eu até perguntei para o pessoal, que não estava entendendo, qual que é a sacada, qual que é o negócio de vocês, como é que vocês conseguem oferecer tudo isso, para o público, de graça, qual que é o modelo de negócio, no caso, eu como trader, vou pagar mais taxas, para usar o Terminal da Tânia, eu vou, eu vou ter algum custo adicional, para usar o Terminal da Tânia, qual que é o modelo de negócio da Tânia, que vocês conseguem oferecer isso tudo, para os traders aí no mercado. O nosso modelo de negócio, é como o modelo de qualquer outra startup, agora somos apoiados por importantes fundos do capital de risco, de venture capital, que confiam em nosso projeto, e nos permitem crescer, mas no futuro, implementaremos recursos premium, que poderão ser monetizados, mas no momento, é tudo completamente da graça, e esses recursos que poderão ser monetizados, serão recursos muito avançados, para traders, que precisam de ferramentas muito avançadas, como conectar os seus bots, as suas APIs personalizadas, para fazer trading algorítmico, você pode imaginar, mas a Tânia, sairá completamente da graça, muito tempo. Muito bacana, pessoal, eu realmente estou ansioso, para ver qual vai ser o futuro, da Tânia, implementações que vão ter no futuro, eu realmente estou bem, assim, animado com essa plataforma, realmente me ajudando muito, no meu dia a dia aqui, realmente é incrível. Javier, eu queria te agradecer muito, por mostrar para a gente aqui, sobretudo na Tânia, é realmente um vídeo, para a gente poder discutir, e ver o terminal, como usar, e tirar essas dúvidas aqui, porque são dúvidas, que todo mundo tem, realmente, sobre o terminal, eu fico realmente contente, de poder tirar essas dúvidas contigo aqui, e mostrar para as pessoas também, são dúvidas que o pessoal, está perguntando sempre também, aqui no grupo do Telegram, então, se você tiver, inclusive, alguma pergunta, que deixe no comentário, aqui do vídeo abaixo, que a gente vai responder, também para vocês, qualquer pergunta, que você quiser fazer, então, basicamente, é isso que a gente tem, por hoje aí, né, Javier, porque eu queria muito agradecer, pela presença aqui no canal, espero que você volte aí, muito em breve, com certeza, para a gente poder discutir aqui, mostrar outras funcionalidades, novas aí, do terminal da Tânia, existe alguma funcionalidade nova, que está por vir aí, uma coisa que vai ser interessante, para a Tânia, que muito em breve vai sair, ou a gente tem, ou a gente tem que esperar um pouco mais? As mais interessantes, serão o multi-layout, do TradingView, nós habilitaremos o multi-layout, próximamente, no futuro, nós faremos coisas no espaço DeFi, então, é que está atento, porque, se farão coisas no mundo DeFi. Ah, bacana, estou ansioso, eu uso bastante plataformas DeFi, Uniswap, e outras corretoras descentralizadas, então, seria maravilhoso, poder fazer tudo, dentro do terminal da Tânia. Então, Javier, muito obrigado pela presença aí, e espero que você volte aqui no canal, para a gente poder ver, para a gente ver, essas funcionalidades novas aí, muito em breve, então, tá bom? Então, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, para apoiar aqui o vídeo, compartilhe com seus amigos também, e a gente se vê aí, na próxima. Um abraço. Um abraço.